E olha só gente, criminosos são presos com arma de fogo no Promorá, na zona sul da nossa capital Terezina. A polícia chegou até eles após uma denúncia. E o Francisco Filho, o xodal do Siqueira Júnior, muito bem acompanhado do Duduca e do Jailson. Tem mais detalhes aqui na telinha do nosso Rota do Dia, que a gente espalha pra geral é o Rafael. Vai, Fafá! Duas armas de fogo. Estavam cortando o cabelo, não. Não, dando um tapa na peruca. Estavam lá com armas de fogo. Dois revólveres 38, munições, ali na avenida principal do bairro Promorá, na zona sul de Terezina. Como o próprio Holanda falou, eles estavam lá quando a polícia foi acionada. Olha, tem gente usando entorpecente nesse salão. Ao chegarem lá, os policiais encontraram essas duas armas de fogo. Os dois, já com passagens pela polícia, receptação, também assalto à mão armada, novamente caindo. Eles falaram com a gente, se desculpando, dizendo que não tem nada a ver. Mas tinha sim. Tá aí a prova, as duas armas de fogo. Ah, mas ele pegou arma comigo não, senhor. E essas armas aí? Não é minha não, você pegou nenhuma comigo. Não, se fosse pegar comigo era pra me defender com meus irmãos. Não, você pegou nenhuma comigo não. Cara, que eles querem matar nós. Olha só, foi quando eram as menores. Não pode soltar uma arma nenhuma não. Foi realizada uma abordagem. Inicialmente foi repassada a informação de que no salão estariam indivíduos armados fazendo uso de entorpecente. E aí nós deslocamos até lá o endereço. E aí a próxima parada final do bairro Promorá. E lá no local foi visualizado os indivíduos no interior do salão. E foi procedida a busca pessoal. No momento, quando o desembarcando da viatura foi visualizado que eles levantaram e jogaram água debaixo de umas caixas. E aí quando a gente foi verificar, se tratava dessas duas armas de fogo. Fui preso no mínimo umas três vezes. Eu já o prendi sim, também por porte, por tráfico. Então são indivíduos que já tenham antecedentes. No momento não tinha um interpecente, mas tinham as armas. A gente já tinha informes de que lá estava havendo essa reunião desses indivíduos praticando o ilícito. Rapaz, eu só digo uma coisa. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Não era pra ser não, mas foi. Na hora dessa lei todo mundo é inocente. Mas vamos pra frente porque atrás vem gente. E se inscreva no canal e vem e vem uma porrada para sempre. Não é pra permitir. Porque depois tem gente que não é um novo público, Não é pra encontrar muita coisa.